Todos nós temos, ou pelo menos queremos acreditar que temos responsabilidade social e temos sensibilidade social. Mas o objetivo desse fórum é o objetivo que nós fixamos, pelo menos inicialmente, como limitado, de identificar o grande problema atual que é o projeto de emenda constitucional nº 455. E nos preocupa, essencialmente, que esse projeto de emenda constitucional atinge a parcela mais empobrecida e mais numerosa da nossa população. A parcela mais carente da população é a mais prejudicada, mais afetada negativamente por essa proposta. E por isso pensamos nesse fórum, ainda em caráter específico para esse enfrentamento emergencial. Aqui, a nossa opção é de rejeição pelo monopólio do pensamento utilitarista, financista, que pensa a justiça do trabalho, que pensa os direitos sociais e as instituições garantidoras dos direitos sociais, unicamente pelo viés do econômico, pelo viés da identificação a partir de planilhas, de caixa, de entradas e saídas, se há viabilidade, se há utilidade ou não na manutenção de uma estrutura de garantia de direitos sociais. O justiça do trabalho é uma justiça que pretende contribuir com esse país de bem-estar social. Os juízes do trabalho são juízes que estudaram, tendo em conta esse direito, juízes que defendem o trabalho digno. E por isso nós sempre falamos contra qualquer forma de precarização do trabalho humano. Afinal, é isso que a nossa Constituição estabelece e é por isso que nós lutamos. E o que agora é colocado para nós com base na proposta de emenda constitucional, hoje 55 no Senado Federal, é que a partir do ano que vem teremos um congelamento dos nossos gastos por 20 anos. E esse congelamento será produzido com base no orçamento que nós dispomos esse ano, sem contar a liberação desse valor extraordinário, que sequer é valor de arrecadação de tributos da União. É um valor relativo a convênios que nós temos com os bancos. Nem este valor estará garantido de um modo que o ano que vem nós teremos mais de 20 milhões a menos em termos de despesas de custeio. E o mais preocupante é que, ainda que a nossa receita aumente relativamente a esses convênios, mesmo assim nós não poderemos aumentar nossas despesas.